Reparador Automotivo, a Autolab quer agradecer você que nos acompanhou até o final da primeira temporada do Intensivão de Reparo de Centrais que aconteceu online, ao vivo, na plataforma do YouTube. E foi incrível! Você que assistiu o Intensivão ao vivo, agora tem ele em uma edição especial preparada para você. Eu quero te agradecer você que nos acompanhou até aqui no final dessa temporada. Nós queremos te convidar a participar conosco dessa edição especial do Intensivão de Reparo de Centrais, temporada 2. Nós também queremos aproveitar, agora que você já está familiarizado com a nossa forma de ensino, o nosso método de ensino, a fazer o nosso curso pela plataforma do Hotmart 100% online, ao vivo. Nós, com essa metodologia, garantimos para você que preparamos algo que nos traz um melhor rendimento e aproveitamento comparado a um curso que é aplicado na prática de 5 dias, 3 dias. Nós preparamos para você um curso de 1 ano, onde você vai ter o nosso total apoio no desenvolvimento das matérias, com um contato direto conosco, no laboratório, com fornecimento de software, banco de dados, calculadoras, software auxiliares, para facilitar e agilizar o seu reparo de módulos em bancada. Nós queremos te convidar a participar desse incrível curso. Nosso curso de eletrônica embarcada ficarão disponíveis durante 2 anos o conteúdo do curso. Entretanto, o curso tem 1 ano de duração. O conteúdo ficará disponível durante 2 anos e para os primeiros 560 alunos nós deixaremos um acesso vitalício, onde o aluno terá a possibilidade de acompanhar o crescimento do curso mais completo do Brasil. É isso mesmo. O nosso curso de eletrônica embarcada traz não só a parte de reparo de módulos eletrônicos, como o módulo de injeção eletrônica, como também diversos outros módulos do sistema. Nós queremos te convidar a conhecer a eletrônica básica e avançada para que você, como reparador automotivo, mecânico, eletricista e chaveiro, seja capaz de reparar os módulos eletrônicos e também desenvolver as suas próprias ferramentas de teste e diagnóstico de módulos eletrônicos em bancada. Venha conosco participar deste curso e conferir você mesmo esse incrível curso que nós preparamos para você. A Autolab te agradece e quer te convidar a conhecer o mundo da eletrônica embarcada.